Existem 7 bilhões de pessoas neste planeta, e elas estão em movimento. São 7 bilhões de motivos para começar a alcançar o seu público através do celular. Feito da maneira certa, o Marketing Móvel vai fazer sua receita disparar. Aumenta o reconhecimento da marca, gera leads, conquista novos clientes, impulsiona o upsell de serviços. A Upstream, líder em Marketing Móvel, pode fazer isso acontecer. Nós vamos ajudá-lo a elevar seu alcance a novos patamares. Estejam os usuários offline, online, com ou sem internet, logados ou não logados. Ganhar centenas de milhares ou até milhões de prospectos e clientes através de mensagens que chegam na hora certa. Gerar um ROI significativo, obtendo mais clientes pagantes e receita. Não apenas impressões e cliques. Reinventamos o jeito de alcançar o seu público com a Grow. Nossa inovadora plataforma de automação de marketing, que permite o engajamento multicanal do cliente, impulsionando resultados. Vamos falar de números. Capacitamos a operadora de telefonia móvel líder no Brasil a entregar uma estratégia multicanal, que trouxe 353 mil migrações de planos em 10 meses. Obtivemos e geramos 692 mil leads em 4 meses para uma das principais organizações educacionais privadas do Brasil, por meio de campanhas direcionadas, mecanismos de recompensa e incentivos. Criamos quase 2 milhões de novos streamers de música para a maior operadora da África do Sul em 8 meses, através de engajamento por múltiplos pontos de contato. Ajudamos uma marca global de cerveja a cadastrar 646 mil pessoas qualificadas em seu CRM em menos de 2 meses. Upstream. Líder em mobile marketing com base em dados e tecnologia.